Precisa de medicamentos? Ligue 1400. À noite, poupe tempo e deslocações. Antes de se dirigir à farmácia, ligue 1400. A linha 1400 identifica a farmácia de serviço mais próxima de si e contacta-a para validar a disponibilidade do seu pedido. De dia, ligue 1400 e beneficie de um serviço de conveniência. A linha 1400 permite-lhe reservar e encomendar medicamentos na sua farmácia de sempre e ajuda-o a encontrar medicamentos urgentes de disponibilidade reduzida. 1400. Uma linha gratuita de contacto com as farmácias para acesso aos medicamentos de forma cómoda, rápida e segura, 24 horas por dia, 7 dias por semana.